Salve, salve, pessoal! Aqui é João Pitoco, autor do livro Mestre Limba, O Sonho de Salomão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o curso de capoeira regional do Mestre Limba, gravado em 1962. Bom, aqui eu vou apresentar a vocês alguns discos. A gravadora escolhida foi a JS Discos. Ele tem algumas versões. Então, a primeira delas é com fotos. Então, eu tenho três discos da JS com a capa de fotos e tenho um deles com a capa de desenho. O interessante é que dentro, ainda nessa capa, antes de mudar para desenho, ainda com a capa com fotos, ele trocou a gravação. Então, nós temos duas versões desse curso. Ele não gostou da qualidade porque a qualidade técnica dos aparelhos da JS ainda não estavam muito bons. Então, ele regravou. Inclusive, a gente pode ver essa diferença no endereço. Aqui é edifício Sulacap, enquanto aqui já está no edifício Martins Catarino. Então, é JS e JS. Quando essa gravadora mudou de endereço, ela também adquiriu um equipamento melhor. Então, nós temos, na JS, podemos dizer que temos três versões. Com foto, a primeira gravação. Com a capa de foto, a segunda gravação. E a terceira versão seria a capa com desenhos, mas com a segunda gravação, que é de melhor qualidade. Aqui também tem os livretos, né? Eu tenho um deles da JS. Bom, esse disco, como eu falei, foi gravado em 1962. Mas, nos anos 80, foi adquirido pela RC Discos. Então, eu tenho um, dois, três LPs da RC Disco. No caso, ela utilizou apenas a capa com desenhos. E a segunda gravação, pois estava de melhor qualidade. Essas duas gravações, vocês podem encontrar no CD lançado pela Fundação Mestre Bimba. Que ele até colocou hidalina compassada, hidalina, só para diferenciar. Que eram gravações diferentes, né? Nos anos 60, o Mestre Bimba também gravou um LP de sambas. O original, um lado é o Mestre Bimba e o outro lado é a Olga de Alakito. Esse eu não tenho. Mas eu tenho um LP também gravado pela Fundação Mestre Bimba. Apenas com a parte gravada pelo Mestre, pelo Mestre. Então, é esse aqui. Bom, aqui, eu tenho três livretos da RC. Que é praticamente a mesma coisa desse aqui. Dentro dos livretos, vocês vão encontrar algumas curiosidades. Mas eu não vou falar aqui. Vocês vão encontrar tudo no meu livro. Mestre Bimba, o sonho de Salomão. Meus. Eu. Eu. rights? Eu. 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 Obrigado.